rapaziada dá uma olhada na situação que tá meu onyx, tá sujo velho, faz umas três semanas que eu não lavo ele, olha como é que tá a pergunta é a seguinte, será que um shampoo neutro, shampoo de pH neutro, 7, pH 7, pá, redondo será que um produto de pH 7 neutro, um shampoozinho, dá conta disso? será que dá pra limpar isso daí? porque tem umas marcas meio fundas, umas marcas meio ruins, se liga será que vai dar certo? será que vai dar conta? eu vou testar um produto novo aqui que a maioria não conhece, mas é um produto que eu já gosto há muito tempo e tava só esperando a oportunidade pra poder mostrar pra vocês acompanha aí que tem novidade no canal hoje, produto novo! pessoal, o produto que eu vou testar hoje pra vocês é o Xtreme, tá? que é um dos primeiros shampoos que eu usei na minha vida hoje no Brasil é um dos produtos com maior concentração de ativos o que é isso, Vagnão? é um dos produtos com mais recheio, tá ligado? sabe quando você compra uma coxinha? você não gosta quando a coxinha vem cheia de frango e catupiry? então, é o que tem nesse produto, quanto mais ativo tem um produto mais frango e catupiry tem na composição dele, mais gostoso fica, mais vai limpar, mais vai dar resultado é basicamente isso, tá? então, ó, eu vou usar aqui ó, eu já deixei a seringuinha aqui, tá? aqui eu tenho 20ml dele, beleza? um pouquinho menos, ó tem mais ou menos aqui uns 17ml que a seringa tá vazando ó, 17ml show? e eu tenho mais uma aqui de 15ml deve ter vazado, deve estar com 14 não, tá com 15 redonda 15 certinho, tá? eita, perdi mais um pouco aqui o que tá acontecendo aqui? tá vazando o negócio, tá ruim vou pôr mais 5 aqui, tá? porque eu perdi um monte aqui perdi um monte pronto cheguei no número que eu queria no começo, que eram 40ml, tá? pronto agora vamos ao teste será que, quanto que esse shampoo vai fazer de espuma com 40ml e será que vai limpar essa sujeira? PH neutra, hein? vamos ver teste de espuma 40ml, hein? eu nunca tinha testado com 40ml só tinha testado com 60ml mas olha, eu acho que eu usava é produto demais não usava não, cara olha a espuma que fez, galera com 40ml, tá? olha isso chantilly, tá? com 40ml de produto na Snowflare da Nação DT olha aí muito bom agora vamos ver o poder de limpeza, né? vamos ver quanto é que vai tirar dessa sujeira aí galera galera, dá uma olhada aí mais ou menos 2 minutos e meio o negócio não cai, velho sem contar o cheiro, tá? o cheirinho de chiclete, velho cheirinho sensacional espalhou no ar o cheiro espalhou no ar é interessante frisar que esse véu não é um véu fino dá uma olhadinha não é um véu fino é um véu grosso de espuma já tá aí há 2 minutos e meio ele não desce, isso é bom porque quanto mais ativo tem um produto mais ele vai fazer espuma mais ele vai ancorar mais ele vai fixar mais vai demorar pra cair e o tempo que ele tá aqui ele tá diminuindo ele tá diminuindo a tensão superficial ou seja, ele está limpando mais profundamente porque a gente precisa desse efeito da água que é a diminuição da tensão superficial da água pra gente promover a limpeza e é o que ele tá fazendo aqui agora, tá? então a gente pode contar que vai ter uma limpeza mais funda mais profunda ó, vou bater o a nossa vapzinha nem vou esfregar fazer um teste aqui vamos ver se já limpou ela tá me chizando ó vamos lá avivisa Vou secar aqui para a gente ver se limpou, tá? Lembrando que hoje é teste de produto, pessoal. Teste de produto. Vou fazer a secagem com essa toalhinha aqui, tá? Essa toalhinha é da própria Autoamérica, eles lançaram há pouco tempo. É uma toalhinha que eu tenho gostado bastante de secagem, ela é específica de secagem, tá? E a gente vai usar ela aqui para fazer a secagem desse carro. É uma toalha que quando encharca você torce. Você pode torcer, tá? Não vai dar B.O. Tchau. 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 E aí, galera. Olha só uns cantinhos aqui que ficou um pouquinho molhado. Olha como é que ficou, ó. Limpou. Limpou bem aqui. Foi para teste mesmo de produto, tá? E como ele tem algum agente de brilho, já deu um brilho legalzinho. Claro que a gente está com uma iluminação especial aqui, coisa e tal. Mas, ó, deu um brilho muito bom aí. Só a ação química do produto. Olha aí que bacana. Tá? Não quer dizer que você vai limpar uma calça sem esfregar. Ó, óbvio que não, né? Isso aqui é uma sujeira urbana, tá? Sujeira de São Paulo, urbana. Mas o produto surpreendeu aí no resultado final, hein? Surpreendeu. O que vocês acharam aí? Gostaram? Shampoo de pH neutro que limpa muito bem. Dá um brilho depois da limpeza, tá? Shampoos bons, geralmente, depois da limpeza vão dar um brilho bacana. E vão ressaltar aí os flakes da pintura. Olha que legal. O que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram? Comenta aí embaixo. Já lembra, já lembra. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Então os caras vão falar, pô, foi vitrificado. Não, não foi vitrificado não. Vocês viram que boa parte do carro tá até sem repelência, né? Acho que só tinha repelência aqui em cima. Que a gente vem fazendo um teste de um vitrificador aqui em cima. Só que na maioria das outras partes tá sem nada, tá? Então foi só realmente a limpeza que foi feita. Inscreve no canal, dá um joinha e comenta aí o que você achou. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.